Fala aí galerinha, aqui é o Álvaro do canal Teams Lug, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa Gameplay de Sniper Elite 3 Então vamos lá, campanha Seleção de missão Vamos para a missão Gaberon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto fraco, traseira Então galera, é o seguinte, essas missões do Sniper, elas são um pouquinho mais demoradas Então eu não vou gravar a missão inteira, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso Vou gravar uns 30, 40 minutos mais ou menos Esse é um bom lugar para usar meus binóculos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, tirando nada Tão longe demais, pelo visto Olha só Parece que não está longe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro Primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos tentar o nosso amigo de novo lá Esperar 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 Vamos lá Vamos lá Acho que está longe Vamos lá Esperar Vamos lá Vamos lá Loco Tipo Às Um Fui É Há D Quanto Vamos ver se parece que é um lugar Mais um hatch Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui um pouquinho Vamos ver aqui 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 Eita, minha filha acordou, deixa eu ver se ela dorme, se não vou ter que ir lá pessoal, é vou ter que ir lá. Aí galera, voltei, vamos lá. Eita, minha filha acordou. 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 O que é que é que aconteceu? O 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 que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O 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 que aconteceu? Obrigado. 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 Uma caixa aqui vai me cobrir caso de um ataque de desespero. Obrigado. 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 Camilo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí ae Acho que dá pra descer Descer lá pelo cancinho Certo Aqui, ficar de pé A ver se eu vejo alguém Opa Filha da mãe Que diabolo A ver se tá indo A ver se tá indo Beleza Olhadinha Ótima olhadinha Parece que não tem nada Botou um carro ali Ótima olhadinha Ótima olhadinha Ótima olhadinha Ótima olhadinha Ótima olhadinha Tchau, tchau. Ae, consegui. Vamos ver se ele vai vir até aqui agora. Ae, consegui. Vamos ver se ele vai vir até aqui. 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 Vamos pegar o negócio. Vamos ver se ele vai vir até aqui. 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 Amém. 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 Valeu, galera. Um abraço.